Olá pessoal, olá meus amigos, estamos aqui novamente com mais um vídeo, como sempre, trazendo muita ideia para iluminar o seu dia, para você que gosta de artesanato em madeira, de marcenaria, para você que gosta de trabalhos manuais, para você que está procurando por ideias e que está perdido na internet, venha para o canal Super Ideias, TV Super Ideias, canal onde você vai encontrar tudo em um só lugar, e antes de mais nada, gostaria de pedir a você que você se inscreva no nosso canal, venha fazer parte do canal TV Super Ideias, e dê aquela força aí para a gente, deixe seu like aí, deixe seu comentário, dizendo o que você achou do nosso conteúdo, diga de onde você está nos assistindo, e também não se esqueça de ativar as notificações, ative o sininho para você sempre ser lembrado quando a gente postar vídeos novos, todo dia tem novidade aqui no canal, pessoal. E no vídeo de hoje, vamos apresentar 40 ideias de nichos decorativos de madeira, para deixar sua casa ainda mais charmosa e elegante. Os nichos de madeira são uma opção prática e funcional para organizar objetos e enfeites, além de dar um toque especial na decoração. Nesse vídeo, você vai encontrar ideias para todos os gostos e estilos de decoração, desde nichos rústicos até os mais modernos e minimalistas. Você vai conhecer nichos em formatos variados, como quadrados, retangulares, hexagonais e até mesmo em formato de árvore. Então, pessoal, não importa se você está decorando uma sala, um quarto, um banheiro ou uma cozinha, os nichos de madeira são uma excelente escolha para deixar o ambiente mais bonito e organizado. E o melhor de tudo é que muitos desses nichos podem ser feitos em casa, com materiais simples e sem gastar muito dinheiro. Então, se você está em busca de inspiração para decorar sua casa com nichos de madeira, não perca esse vídeo. Aproveite as ideias e coloque sua criatividade em prática para deixar sua casa ainda mais aconchegante e elegante. Aproveite as ideias e coloque sua casa. Aproveite as ideias e coloque sua casa. Aproveite as ideias e coloque sua casa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto